O sonho de Marco Reus segue vivo e o Borussia Dortmund é finalista da Liga dos Campeões. Nesse vídeo você entenderá como a Muralha Amarela parou o PSG de Kylian Mbappé e venceu, não um, mas os dois jogos da semifinal. Vem comigo então, após a vinheta. Hoje no Parque dos Príncipes o PSG recebeu o Borussia Dortmund e talvez para muitos o surpreendente aconteceu. Mesmo com o PSG jogando em casa e apostando no poder de decisão de Kylian Mbappé, foi o Borussia Dortmund quem levou a melhor, vencendo por 1x0 com um gol histórico do zagueiro Mats Hummels, que fazia parte do time do Borussia Dortmund, que chegou à última final da Liga dos Campeões lá em 2013, quando eles perderam para o Bayern de Munique. Então, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês em 5 passos como que o Borussia Dortmund conseguiu segurar o PSG e agora ir mais uma vez para a final após 11 anos. Número 1. Marcação compacta. Aqui é algo que acaba dificultando a vida dos adversários do Borussia Dortmund e facilita demais a vida da defesa. O Borussia Dortmund, de uma maneira geral, sempre marca muito pertinho. Então, a linha da defesa, a linha do meio campo e a linha do ataque sempre estão próximas. Então, o que acontece? É muito difícil você ver o Borussia tomando um gol em que o adversário vem pelo meio, tabelando, fazendo um 2. Não. Como o meio está sempre congestionado com as linhas próximas, o que os adversários têm que fazer? Ir para as beiradas. E foi exatamente o que o PSG tentou fazer, com Dembélé e Hakimi pela direita e com Mbappé e Nuno Mendes pela esquerda. Só que aí entra um outro ponto. Quando esses jogadores chegam na linha de fundo, chegam pelas laterais, eles não têm campo para correr ou para fazer jogada individual. Porque a linha do Borussia, de uma maneira geral, ou ela é média ou ela é baixa. Então, isso acaba pegando muito o adversário. Então, o Mbappé, por exemplo, hoje, não teve nenhuma jogada que ele teve campo para correr e abusar da sua velocidade no 1 contra 1. Porque pela linha que o Borussia acaba marcando, quando o Mbappé, um jogador de mais velocidade, ou o Dembélé também, pegam essa bola e tentam dar o tapa, se eles darem o tapa muito longo, o campo acaba. Então, é uma coisa que acaba ajudando bastante quando você vai enfrentar jogadores que têm essa característica da explosão. Então, a marcação ali, pertinho, é algo que faz o Borussia ser muito forte. Número 2. Pode cruzar. Exatamente por jogar com a linha baixa, com a marcação compacta, o Borussia Dortmund acaba induzindo os seus adversários a fazer uma coisa que, para a defesa do Borussia, é ótimo, que são os cruzamentos. Hoje, o PSG cruzou por diversas vezes no jogo. E vocês poderão perceber que a maioria dos cruzamentos, principalmente que vieram ali do lado do Hakim e do Dembélé, acabaram sendo cruzamentos muito mal-sucedidos. E o porquê disso? Porque o cruzamento acaba sendo meio que um último recurso. E para a defesa do Borussia, isso é ótimo, porque são jogadores que vão muito bem na bola aérea, que são bons em interceptações, cortes. Então, por exemplo, hoje, o Schlotterbeck cansou de cortar bola dentro da área. O Rúmeus cansou de botar bola para escanteio, tirando de cabeça. Então, é algo que eles vão induzindo o adversário para onde é a situação mais confortável para eles. Pode cruzar, porque eles vão conseguir cortar. Número 3. Não desperdiça a posse. Tanto no jogo da ida quanto no jogo da volta, ficou evidente a tranquilidade dos jogadores do Borussia Dortmund com a bola no pé. Tem time que reconhece que é inferior e simplesmente dá chutão e fecha a casinha. O que também não é errado. Só que o Borussia é um time que ele é, de certa forma, híbrido. Ele marca muito forte, ele sabe se defender quando o adversário está sendo superior, está agredindo mais. Mas com a bola no pé, eles não fazem feio. Tanto que, principalmente no primeiro tempo, quando no começo do jogo o PSG queria impor uma pressão, o Borussia não deixou. E como que eles impediram isso? Com a bola rodando no pé do Brant, a bola rodando principalmente no pé do Sancho, que conseguia levar dois, três marcadores, segurar a bola, voltar ela no lateral, fazer o jogo girar. Trabalhar a bola. Então, é algo que mostra que, além de ter muita inteligência, os jogadores do Borussia tem também muita tranquilidade. Muita calma. Porque, como eu disse, já houveram outros times, de certa forma, azarões dentro da Liga dos Campeões, que davam chutões e não estavam nem aí. Por exemplo, o Chelsea de 2012, que eliminou o Barcelona e bateu o Bayern na final. Era um time que sabia que era inferior. Então, o Ivanovic pegava e dava chutão. O Davi Luiz pegava e dava chutão. Não estavam nem aí. Esse time do Borussia é um time que defende bem, marca forte, mas com a bola no pé tem bastante qualidade também. Número 4. Contra-ataque fatal. Esse acaba sendo uma consequência do terceiro item, que é não desperdiçar posse. Vocês podem perceber que os jogadores do meio pra frente do Borussia são muito velozes, com exceção do Ful Krug. Que, mesmo que seja um jogador lento, é um jogador muito inteligente. Então, sabe fazer um pivô pra poder segurar a marcação. Ele sabe dar um tapa de primeira. Sabe qual que é a hora de segurar um pouquinho na condução pra poder esperar um jogador de mais velocidade chegar. Então, é por isso que qualquer contra-ataque do Borussia é perigo. E, independente de quem vier na final, seja Real ou Bayern, isso vai ser uma arma forte do Dortmund. Porque você ter um contra-ataque com ADM, Brandt e Sancho, e tendo o Ful Krug chegando pra finalizar, é um contra-ataque que pode ser muito perigoso. Tanto que, nesse jogo, o gol do Dortmund foi a partir de um escanteio. Porém, no primeiro tempo mesmo, teve uma bola que quase saiu o gol, em que o ADM, no contra-ataque, dá uma arrancada e acaba parando apenas no Donnarumma. Porque, se a dependência do Marquinhos, não ia pegá-lo nunca. Houve uma outra jogada também no contra-ataque com o Sancho, acaba passando pelo Nuno Mendes. Mas, cruza e acaba não acertando. Outra jogada, já no segundo tempo, é que o Brandt, mano a mano com o Beraldo, dá duas petecadas, finaliza. E, depois, o Beraldo acaba conseguindo travar. Então, o contra-ataque do Dortmund, ele é muito perigoso, porque, em geral, eles sempre vão levar perigo. Porque, como eles têm velocidade, vão, geralmente, levar vantagem em cima dos marcadores. Número 5. Anulou quem decidia. Ainda mais você enfrentando um Paris Saint-Germain, você anular quem decide, é uma tarefa difícil. Kylian Mbappé é um jogador que tem histórico de aparecer em grandes momentos. Na Liga dos Campeões, ele tem gols contra o Real Madrid, contra o Bayern de Munique, contra a Barcelona. Em Copa do Mundo, ele tem gols, simplesmente, em duas finais. Então, é um jogador que não tem o perfil de fugir, de correr das suas responsabilidades. Só que, contra o Borussia Dortmund, principalmente hoje, a situação ficou mais complicada para ele. Porque o Borussia sabia muito bem o momento de dobrar a marcação. Quando o Mbappé tentava cair pelo meio, ele era bem marcado, tanto pelos zagueiros, quanto também pelos jogadores de meio campo, como o Henrique Kahn, como o Sabitzer, que acabavam fazendo um sanduíche nele. Então, não tinha como ele apelar para a jogada individual. Fora que o próprio Mbappé também, hoje, não estava num dia muito inspirado. E, claro que isso acaba ajudando. Então, no fim das contas, quando num time como o do PSG você anula o Mbappé, você praticamente mata 80% do time. Porque, na dúvida, sempre vão dar a bola no pé dele para que ele possa fazer a diferença. O restante, por muitas vezes, vai fugir. Não vai querer finalizar, não vai querer errar. Casos, por exemplo, hoje de Dembélé, casos de Gonçalo Ramos, você naturalmente coloca a bola no pé de quem tem menos qualidade, menos poder de decisão, claro que a chance de você acabar tendo algum dano é menor também. Então, o Borussia soube marcar o Mbappé e deixar jogar quem não iria fazer a mesma diferença que ele. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários. O que você achou do jogo de hoje do Borussia Dortmund? E se, para a final, seja contra a Real Madrid ou contra a Bayern? Você acredita que o Borussia é capaz de vencer? É capaz de surpreender? Não se esqueça de comentar para que a gente possa trocar uma ideia. Então, bom, galera. Esse aqui foi o segundo vídeo dessa terça-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera. Tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui. Valeu, falou e... Fui! 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 Obrigado.